Uma equipe de médicos de Xangai realizou uma operação para remover um tumor de um paciente que estava a 5 mil quilômetros de distância e eles usaram um robô. Viva a ciência e a tecnologia. Liderada pelo professor Dr. Luo Kim Kuan, um renomado especialista em cirurgia torácica robótica, a equipe estava no hospital de Xangai enquanto a paciente estava no hospital em Casgar. Os braços robóticos 5G manipulados no hospital em Xangai transmitiam instruções em tempo real para os braços robóticos em Casgar e o Dr. Luo conseguiu realizar movimentos precisos para dissecar, separar, cortar e até mesmo suturar. Ao final da operação que durou uma hora, o tumor de pulmão foi removido com sucesso. Utilizando características de alta velocidade e responsividade, foi possível controlar remotamente o robô cirúrgico. Segundo o Dr. Luo, a tecnologia é tão avançada que ele se sentiu na própria sala onde a paciente se encontrava. Abre aspas. Senti como se estivesse literalmente operando os braços robóticos no local. Foi perfeitamente simultâneo. Fecha aspas. O robô conta com uma tela de exibição 3D e um controle que exibe as imagens em tempo real da cavidade torácica da mulher de meia idade que foi operada. Antes mesmo de realizar a cirurgia, os profissionais das duas equipes se reuniram em uma videoconferência. Segundo o Dr. Luo, a cirurgia com o robô, além de ser minimamente invasiva, oferece uma série de benefícios e explicou. Abre aspas. A cirurgia robótica é uma das tecnologias vindas de sinais mais avançados, oferecendo aos pacientes maior precisão, feridas menores e recuperação mais rápida. Fecha aspas. Como o robô aumenta o campo de visão do cirurgião de 10 a 15 vezes mais, os braços mecânicos podem evitar os tremores das mãos humanas e garantir precisão. Além dos benefícios técnicos, há também a possibilidade de democratizar a medicina e por isso o Dr. Luo finalizou. Abre aspas. Com essa tecnologia, pacientes em áreas remotas podem acessar serviços médicos de primeira linha sem precisar viajar para grandes cidades. Ciência e tecnologia a serviço do bem. Com essa tecnologia. Com essa tecnologia. Com essa tecnologia.